A inclusão social de deficientes auditivos promete ser um marco na história dos desfiles das escolas de samba de carnaval no Rio de Janeiro. Uma proposta que deve encantar o público. É uma novidade que promete encantar o público da Marquês de Sapucaí aqui no Rio de Janeiro. Esta intérprete de Libras vai participar da tradução do samba-enredo da Inocente de Belfor Roxo para a linguagem de sinais durante o desfile. São oito pessoas contando comigo e vieram assim, quatro de cada lado, à frente da bateria, cantando em Libras. A pessoa vai traduzindo na caixa do lado do som e tal. Eu falei não, na frente da bateria cantando em Libras, mostrando alegria, mostrando para todo mundo que o surdo é bem-vindo a aquele lugar, que a acessibilidade é para todos. Para a professora, a inovação é uma importante ação para o público com deficiência auditiva. Quando você coloca Libras no local, intérprete de Libras, você diz que o surdo é bem-vindo àquele local. Ele vai chegar no local e fala assim, tem informação. A nossa ideia, a nossa mensagem é dizer surdo, vocês são bem-vindos à avenida. Essa festa, o carnaval, essa maravilha também pertence a vocês. A ideia surgiu a partir de um convite para a intérprete, que atua nesse ramo há dez anos. Ela conta a expectativa em pisar pela primeira vez na avenida, com um enredo em homenagem à jogadora Marta. Esse convite veio através de uma amiga e ex-aluna, que é irmã do mestre de bateria, que é o Washington. Então, ela falou sobre a ideia de vir trazer Libras para a avenida, a interpretação de todo o enredo em um grupo. Aí perguntou se eu gostaria, se eu aceitaria coordenar um grupo de oito pessoas. E essas pessoas viriam à frente da bateria, cantando o enredo em Libras. Na hora eu pensei assim, que diferente, que maravilha, que desafio. E eu falei, ah, quero. Aceitei na hora. Faltando alguns dias para o desfile, a professora e a bateria da escola têm ensaiado com mais frequência. Uma união que promete fazer bonito na passarela do samba. O que eu sinto da camisa 10 é a Marta, é a deusa, a defesa. A expectativa é muito grande. As pessoas estão aguardando ansiosamente para ver como é que vai ficar. A gente está meio que ensaiando as sete chaves, meio que em segredo, para chegar na hora na avenida e mostrar essa grande surpresa. Para a comunidade surda, que vocês pertencem a essa festa, então venham participar dessa grande experiência. É a Marta, é a deusa, a defesa. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. É a Marta, é a Marta, é a Marta, é a Marta.